Uma criança de 5 anos morreu carbonizada na tarde de hoje. Foi no Crespo, zona sul de Manaus. As informações com o repórter Amaral Augusto. Olha, o incêndio foi por volta das 2h30 da tarde. A menina Jamile, de apenas 5 anos, foi deixada trancada em um dos quartos desta casa aqui, no segundo piso. Ela foi abandonada por um dos tios. No momento em que o fogo começou, vizinhos tentaram salvá-la, mas não conseguiram. Policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a ocorrência explicam o que encontraram no local assim que chegaram. A mãe saiu para dar assistência a uma outra criança recém-nascida. E a pessoa que estava responsável por ser usuário de drogas saiu para questões que a gente desconhece. E deixou a criança aí trancada. Quando provavelmente tenha acontecido um curto circuito no ar condicionado e a criança veio a óbito porque estava trancada. Ainda de acordo com a polícia, toda a família deve ser indiciada. Todos os adultos da casa, mãe, tios, avó, muito provavelmente vão ser indiciados por homicídio culposo. A gente está apurando, tentando verificar. A gente sentiu muita dificuldade em identificar quem era o responsável pela criança e identificamos a princípio que um tio foi o último adulto que deixou ela sozinha na residência. Peritos da Polícia Civil estiveram no local para levantar pistas do que pode ter ocasionado o incêndio. Em princípio, a informação é de que um curto circuito pode ter causado as chamas. A menina Jamile, de apenas 5 anos, foi recolhida pelo Instituto Médico Legal e o corpo deve passar por necrópsia. Pelo menos 80% do corpo foram queimados. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Você confere agora a previsão do tempo para amanhã. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo encoberto com chuvisco. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Iranduba e Manacapuru, amanhã também vai ser de tempo encoberto com chuvisco. Já em Rio Preto da Eva, a quarta-feira vai ser de muitas nuvens com possibilidade de chuva. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. E agora à tarde, na Zona Leste, assaltantes invadiram uma casa e levaram um carro. Houve troca de tiros com a polícia. Aqui tem os detalhes sobre esse caso e o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, o homem morreu com um tiro na cabeça hoje na Avenida Grande Circular. Segundo a polícia, esse homem e o outro comparsa haviam feito uma família refém no bairro Shangri-La. Eles prenderam a família no banheiro e em seguida roubaram um carro deles, modelo Celta Vermelho. Na fuga, a polícia seguiu os bandidos. Houve troca de tiros. Um deles morreu na hora e o outro foi encaminhado para o pronto-socorro Platão Araújo. O caso foi registrado no 23º Distrito Integrado de Polícia. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. A música tem sido uma importante aliada no tratamento de dependentes químicos aqui no Amazonas. As atividades acompanhadas do tratamento médico têm trazido resultados. Música que transforma. A música faz a gente relaxar, a gente começa a fluir mais, o raciocínio começa a melhorar. A gente tem uma visão mais ampla das coisas e algumas letras de música, tem uma mensagem também, né? Então isso ajuda bastante na nossa recuperação. Chorei, chorei, agora não choro mais. Jefferson foi usuário de drogas durante 33 anos. Aos 11, experimentou álcool e maconha pela primeira vez. Com o tempo, a situação só piorou. Antes de me internar, acho que um mês, um mês antes mais ou menos, eu já estava assim num estágio bem deplorável, bem debilitado, eu já não conseguia mais me enxergar, vamos dizer assim. Eu entrei numa crise de depressão. Felipe também entrou cedo nesse mundo, aos 13 anos. Hoje, seis anos depois, já perdeu as contas dos tipos de entorpecentes que usou. Ele se afastou da família, foi morar nas ruas de Manaus e perdeu a vontade de viver. Eu não tinha mais sonhos, não tinha mais esperança, não tinha mais... Pra mim, eu não tinha mais valor, sabe? Eu já tinha perdido. E então, foi quando uma vez fui... Estava vendo na boca e dei de cara com a polícia, peguei muita porrada, sabe? Fui humilhado, o policial botou arma na minha cabeça, queria que eu entregasse a boca, entendeu? E eu fiquei naquele bico sem saída, porque se eu entregasse, os traficantes iam me matar. Se eu não entregasse, eles iam me matar. Mas há dois meses, as vidas dos dois começaram a mudar. Eles encontraram na música a disciplina, concentração e a paz para lidar com as crises de abstinência. A droga altera a química do cérebro. Ele começa a se adaptar às substâncias e a precisar cada vez mais. A música também age no cérebro. Só que de uma maneira positiva. Ela estimula as funções cognitivas, principalmente as que estão ligadas ao bem-estar. Muitos vezes, quando sentem a fissura, a vontade de usar a droga, usar os entorpecentes, pegam o violão e vão tocar. E cantando, acabam não esquecendo, mas naquele momento a calma, as postações, os batimentos cardíacos. E aquela vontade acaba se esvaindo. Já para Geofran, o desenho e a pintura são as válvulas de escape. Ele descobriu o dom para as artes plásticas quando ainda era criança. Mas as drogas acabaram com os sonhos dele. É bonito, né? Vocês gostam? Todo mundo gosta, graças a Deus. Só que eu não estava mais conseguindo desenhar, nem pintar, nem fazer nada. Já acordava daquele jeito depressivo, olhava isolado, sozinho. E já ia procurar droga. Jefferson Felipe e Geofran são pacientes do Centro de Reabilitação Independência Química Ismael Abdel Aziz. O primeiro do Brasil com política de redução de danos. O local atende 120 pacientes. Aqui, além do tratamento médico, as atividades terapêuticas são o foco. Tudo que a gente puder abordar e contemplar dentro do tratamento, vai sim servir de benefício para aquele indivíduo. Claro que a gente tem essa gama de oficinas aqui dentro e o paciente não faz todas as oficinas. Ele vai para aquela que ele tem mais aptidão. A gente tenta individualizar o tratamento. Em um ano e quatro meses de funcionamento, mais de 700 dependentes químicos já passaram pelo Centro de Reabilitação. Quando saem, continuam sendo acompanhados nas unidades de saúde, já que o tratamento na clínica dura apenas três meses. Mas para os próprios pacientes, tempo suficiente para acreditarem em uma nova vida. Assim como o tratamento está servindo para mim, eu pretendo ficar bem, me fortalecer para poder ajudar outras pessoas que precisam também. O que eu estou buscando para mim é uma nova filosofia de vida, uma nova maneira de pensar, moldando de novo a minha vida, onde a música está fazendo parte e vai fazer parte, eu acredito, por muito ou pelo resto da minha vida. Voltei a sonhar, voltei a acreditar em mim, voltei a perceber que o que me fazia não ter valor era droga, não era eu, era droga, sabe? Então, a partir do momento que eu me afasto da droga, eu vou voltar a ter valor. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui, muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho